Aê, não olha a Globo não, mano, a gente tá te vendo, tá ligado? DJ Jota original, o moleque é mídia Vai ter treta, no QG do menor, pode chamar tuas amigas Que tu vai precisar de ajuda, que meu pau é bom de briga Que tu vai precisar de ajuda, que meu pau é bom de briga Foi cacho na piriqueta, foi tempi na piriqueta Foi soco na piriqueta, o meu pau é bom de briga Foi tempi na piriqueta, foi cacho na piriqueta Foi soco na piriqueta, o meu pau é bom de briga Foi gancho na piriqueta, piriqueta O meu pau é bom de briga Foi tempi na piriqueta, foi soco na piriqueta O meu pau é bom de briga Que se foda sentimento, eu sou mais atração carnal Foda-se o casamento, eu quero é mais É bacana, 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 bacana Piriguida, piriguida, piriguida Bacana, bacana O meu pau é bom de pica Piriguida, piriguida, piriguida DJ Jota original, o moleque é mídia Vai ter treta no QG do menor, pode chamar tuas amigas Que tu vai precisar de ajuda, que meu pau é bom de briga Que tu vai precisar de ajuda, que meu pau é bom de briga Foi gancho na pirigueta, foi derby na pirigueta Foi soco na pirigueta, o meu pau é bom de briga Foi derby na pirigueta, foi gancho na pirigueta Foi soco na pirigueta, o meu pau é bom de briga Foi gancho na pirigueta Que se foda sentimento, eu sou mais atração carnal Foda-se o casamento, eu quero é mais É bacana Piriquita O meu pau é bom de piriquita O meu pau é o de pira O meu pau é o de pira